E ae galera, eu sou o Samuel e sejam bem-vindos ao meu canal e pro vídeo de hoje eu vim trazer as notícias de filmes de 2022 que estão pra chegar e só tem trilha incrível, só tem coisa boa. Então já vão se preparando e antes de começar o vídeo, antes de qualquer coisa, já enchem seu like, se inscrevam e ativem o sininho pra receber as notificações desse canal. Então bora pro vídeo! Pra primeira notícia, os caras malvados lançaram o segundo trailer e agora eu posso falar a sinopse pra vocês. Que eu acho que em um dos meus vídeos passados eu falei que eu ia trazer pra vocês, porque eu não sabia qual era. E o filme vai lançar dia 17 de março, beleza? Então bora lá pra sinopse! Na nova comédia de ação da DreamWorks Animation, baseado nos livros Best Seller, do New York Times, Uma tripulação criminosa de animais, de criminosos animais fora da lei, está prestes a tentar seu golpe mais desafiador, tornar-se cidadãos modelo. Nunca houve cinco amigos tão infames quanto os caras malvados. O arrojado batedor de carteira, senhor lobo. O arrombador de cofre, senhor cobra. O mestre do disfarce, senhor tubarão. O músculo baixinho, senhor piranha. E a hacker especialista com língua fiada, senhor grita tarângula, também conhecida como webs. Mas após anos de incontáveis assaltos e sendo os vilões mais procurados do mundo, a gangue é finalmente capturada. Senhor lobo, negocia um acordo que ele não tem intenção de manter. Para salvá-los da prisão, se tornarão caras legais. Sob a tutela de seu professor Marmolade, um arrogante mas adorável porquinho da Índia, Os caras malvados se propõem a enganar o mundo. Ou e os caras malvados se propõem a enganar o mundo. Eu não entendi muito o contexto. É o contexto que fala? O negócio é assim. Por causa da vírgula eu fiquei meio perdido, mas continuando. Dizendo que foram transformados ao longo do caminho. Porém, o senhor lobo começa a suspeitar que fazer o bem de verdade pode dar a ele o que ele sempre desejou secretamente. Aceitação. Então quando um novo vilão ameaça a cidade, o senhor lobo pode persuadir o resto da gangue a se tornar os caras legais? O resto aí não é sinopse, mas eu vou deixar aí para vocês lerem. Para vocês saberem que é realmente oficial o que eu trouxe e não que é um fake news. Beleza? Que eu gosto de trazer um negócio concreto, um negócio oficial das redes sociais, oficial ou de alguém que está participando no projeto. Beleza? Para a próxima notícia, DPA3. Uma aventura no fim do mundo. É isso aí. Quando eu fui no cinema ver um filme com o Jajel, eu vou falar para vocês. Eu tirei foto desses posters aqui. Dos posters do filme de DPA3. E o filme está para lançar. No print que eu tirei aqui, que eu vou mostrar para vocês. Agora. Dia 21 de abril. A publicação veio das redes sociais de Paris Filmes. Comemorando o carnaval. E... Bom. A sinopse eu ainda não tenho. Mas... Eu não sei se ela já está, né? Tipo, já tem a sinopse, né? Mas eu não sei. Mas quando eu souber, eu venho aqui e faço um vídeo. Beleza? Para a próxima notícia. Tô Rica 2. Esse filme me lembra um filme que eu já vi antes. Eu não vi Tô Rica 1. Mas... Esse filme... Esse trailer me deu vontade de ver o 1. Que eu vou até procurar aqui depois para eu assistir. Tô Rica 2. A história vai contar. Quando... Selminha está de volta. Agora é rica, espanjadora. Paga mais caro em tudo que quer e pode. O problema é que a alegria de pobre sempre dura pouco. Aparece uma anônima que se coloca como a herdeira legítima e os bens de Selminha são congelados. Agora sua única fonte de renda é que a justiça concede até se resolver o processo. Um salário mínimo por mês, ou seja, 30 reais por dia. Sem saber como viver no misé-ré-miseré, toda a comunidade do Quintino também acaba passando a pé. Mas a Selminha batalhadora, guerreira e brasileira, que não desiste nunca, ressurge para não só a sua vida, mas a de todos que amam. Eu não sei a data, galera. Foi mal. Pra próxima notícia, Coração de Fogo. Olha, eu fiz de tudo pra caçar uma sinopse oficial. Mas... Não consegui. Achei a sinopse. Mas... Eu achei uma coisa. Eu achei isso aqui. Eu vou deixar pra vocês lerem os prins enquanto toca a música, beleza? Pra atrapalhar a leitura. É só pra avisar, o filme já tá disponível nos cinemas, beleza? Pra próxima notícia... Pra próxima notícia... O filme que eu fui ver nos cinemas. Que ainda tá indisponível. Os ingressos estão disponíveis no... Na bio da rede social de Diamond Filmes BR. E a história vai contar quando uma galera descobre que a Lua tá fora de órbita. E uma coisa tá fazendo isso. E eles tem que impedir essa coisa... Antes que a Terra seja destruída para sempre. O filme é bem legal. Tem ação. Tem ficção científica. É tão... Um negócio doido. Lá é... Um negócio muito massa. Um negócio muito massa, muito legal. Então não percam em Moonfall Ameaça Lunar. Que já tá disponível nos cinemas. Pra vocês assistirem, beleza? Mas... Pra deixar mais concreto pra vocês. Eu tô deixando aí o print que eu tirei da sinopse oficial do filme, beleza? Eu vou deixar a música tocando enquanto vocês leem, beleza? Próxima notícia... Casa e Comigo. A história vai contar quando... Melhor... Eu vou deixar vocês lendo os prints da sinopse oficial que eu tirei pra vocês. Hã? Eu vou deixar vocês lendo os prints oficiais... Da sinopse oficial do filme que eu tirei pra vocês. Tá certo? É... Enquanto eu toco a musiquinha, beleza? Tá certo. E desculpa atrapalhar a leitura de vocês. Mas só pra avisar, o filme surgiu a 10 de fevereiro. Então não percam, hein? Case Comigo. Somente nos cinemas. Pra próxima notícia... A mentira da mira. O filme vai lançar dia 24 de março nos cinemas. E a história vai contar quando... Policial Roberta não vai parar... Enquanto não desvendar os mistérios por trás da... Morte da atriz Antuérpia Fox. Com a ajuda de sua terapeuta Isabela... Com quem forma uma dupla divertida e implacável... Ela se infiltra na clínica Bianchini... Acho que é assim que fala... De realinhamento energético. Em busca de respostas. Roteado de funcionários suspeitos... Como a recepcionista... E de clientes excêntricos... Ela vai descobrir que pode estar na mira... De um esquema ainda maior. Então não percam a mentira da mira. Pra próxima notícia... Morte no Nilo. A história vai contar... Quando... Durante suas séries no Egito... Esse nome aí que eu não sei pronunciar galera... Leiam aí... Precisa investigar o assassinato... De uma jovem herdeira... E o crime que aconteceu a bordo de uma embarcação... No Nilo. Um crime muito suspeito... Um visual deslumbrante... Luxuoso com muito mistério... Que desperta a curiosidade... Você nunca viu um crime assim. O filme lançou... Dia 10 de fevereiro... Do mês passado... Então não percam... Morte no Nilo. Somente nos cinemas. Extra, extra... Notícia extra... Turma da Mônica Lições... Vai estrear dia 11... Desse mês... No Amazon Prime Video. É isso aí. A publicação... Veio do... Da conta oficial... Danires... 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 Uma pessoa que trabalhou... E até filmou... Os bastidores... Do filme... Antes mesmo dele lançar... Aqui no Brasil... No Brasil... Em geral né... Tchê... Enfim... É isso. E aí... Gostaram do vídeo? Qual é o filme que vocês querem assistir? Ah... E não esqueçam de comentar... Que é bem importante... Porque... Eu... Vi né... Uma notícia... Que o Youtube... Vai excluir os canais... Que tem poucos comentários... E... Inscritos... Então... Eu preciso da ajuda de vocês galera... Comentem... Porque senão... O canal vai por água abaixo... Beleza? Bom... Pode... Ou não pode ir por água abaixo... Mas... Precaução né... Por favor... Me ajudem... Vai... Comentem sempre que forem assistir... Um dos meus vídeos... Beleza? E... Falou! Ah é! E deixem embaixo o filme... Que vocês querem assistir... Esse ano... Qual é o filme que vocês mais gostaram aqui... Que eu vou falar das notícias... E... Falou! Galera!